E aí galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Tang E eu tô aqui na Mandala pra gravar um vídeo muito legal pra vocês O vídeo de hoje é um tutorial de um grupo que é muito famoso Que a galera gosta bastante, que tem muitos fãs E é um grupo de muitas meninas, e elas são muito fofas E enfim, a gente vai fazer um tutorial de Yes or Yes, do Twice Bora aprender? Abriu a perna ao mesmo tempo Um, quadril pro lado Bateu a mãozinha delicado Preparou lá atrás Jogou o braço Um, pegou Girou uma vez, vai girar a segunda vez Fez carinha de fofo com a perninha lá atrás Subiu o braço pra um lado Quando ele chegar do outro lado, você vai cair Quadril Um, dois Sete, oito, só perna Um, e sobe Dois, e sobe A perna você desce e lá em cima Desce e lá em cima Com o joelho, desce lá em cima Desce lá em cima Juntando o braço E empurra E empurra Vai andar Yes or Yes Com o braço Yes or Yes Com o pé Yes or Yes Voltou Ok? Agora a gente fazendo a coreografia dentro do tempo da música Tá? Preparou E Pum Prepara aí Tan, 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 tan Em cima E quadril, quadril Um, e dois Três e quatro Yes or Yes Voltou Só isso Ok, a segunda parte da coreografia A gente terminou Yes or Yes Voltou Agora o braço A gente vai fazer Estica Um, direito lá em cima Dois Cento e oitenta graus Vai fazer Tum, tum Tá E trouxe o braço pra cá Ok? Sete Oito Vai fazer Pum, pum Pum, pum Tá Ok? É bem Rápido Rápido Bem lentinho Trouxe Isso aqui de lado Vai fazer Um, dois Três E frente Mas a perna vai fazer Um, direita primeiro Dois E trocou Três E frente Tudo junto Vai ficar Um, dois Três E frente Continuando aqui Essa mão aqui Ela vai lá em cima Apontando E você vai pra frente Com o pé que ficou sem peso Vai fazer Frente E vai dar um chute Pum Ok? Agora essa perna que tá lá em cima Ela vai pisa Um Pisa Dois Com o quadril Vai fazer Pisa Pisa Ok? O braço vai acompanhar Braço Braço Ok? Isso aqui é bem animadinho Braço Braço De novo Vou fazer Um Dois Três E frente Aponta Pé E Quadril Frente Chuta Quadril Quadril Um E Dois Três E Quatro Yes Or Yes Voltou Ok? A terceira parte da música Ela é um canom O movimento é o mesmo Só que a gente vai fazer Em tempos diferentes Mas o passo vai ser o seguinte Terminamos Yes Or Yes Voltou Perna direita Primeiro Vai fazer assim Cruzou Um E desceu Lá embaixo E trocou E trocou de lado Subiu Bem 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 sensual Bem sensual E aí eu vou fazer Mergulhinho Um E Dois Três E Quatro Com o braço Agora vai fazer Um E Dois Três E Quatro Ok? Agora Aparecem a tensão Meu braço vai fazer Braço direito Primeiro Traz O outro Traz E agora Esse aqui vai girar duas vezes Gira Gira Agora o esquerdo Bem grande Trouxe O outro Trouxe E gira Gira Tudo junto vai ficar Um Dois Gira Gira Um Dois Gira Gira Só que agora o quadril vai fazer Senta Sobe Com a perna lá em cima Trouxe a perna Gira Gira O outro lado Um Dois Gira Gira A perna ela é bem pra cima assim Com o calcanhar pra cima De novo Um Dois Gira Gira Um Dois Gira Gira Vou andar E Ombro Vou apontar Trouxe pra trás Esperou A naion cantar Vai fazer Braço Yes Traz um sorriso Or Yes Esse é o braço Yes Or Yes Vai fazer agora A perna Yes Or Trouxe Yes Abriu a perna Pontinho do pé Sete Oito Yes Or Yes Agora pra ficar bem charmoso Faz a cabecinha Yes Or Yes Uma parte terminou Yes Or Yes Voltou Vai fazer Direita na frente Um E desceu Esperou O outro lado E subiu Bem sexy E Um E dois Três e quatro Lá em cima Um Dois Três e quatro Trocou Um Dois Três e quatro Anda 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 Ombro Apontou Trouxe Esperou a naion cantar E Yes Or Yes Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E Grande E 으 E E Oh my god A gente no vídeo de hoje só aprendeu o refrãozinho de Yes or Yes or Twice Mas se vocês quiserem aprender o resto da música ou outro trecho Ou tem sugestão de outra música, manda pra gente o que a gente quer saber Pra fazer aquela grafé que você mais gosta Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo